Não deixarei que quebre meu cov Se engolir vai ganhar 50 ovos no cu Ah tá bom, se eu ganhar vamos sair pra comer o seu Eleite-se com o meu palmo Oh yeah Peraí, 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 esse é o momento em que a Lisa Cai de boca no meu palmo Não só isso Peraí, peraí, peraí E foi nessa hora que eu percebi que não tinha rola Bah, que cheiro de pica Quem foi que tirou a rola de fora? Versão Brasileira Todos os seus personagens preferidos vão socar no meu cov Este ano no desfile do dia dos deficientes Filho da punta no carai Vamos inaugurar a nove moderníssima Nove moderníssima Nove moderníssima Estátua Gorda no carai Eu subi Uau Toma um pau Enfia no rabo Uau Carne cê Sin carne cê Todas tem um sabor delicioso de peru E cara Meta Eu meto pai Meta com vontade Apu, como é bom te ver passando pedo no cu Sei que não pode virar a capseita, mas a vista daqui é tão linda Preciso Ah meu querido cu Oh yeah